A população de Santa Catarina já está recebendo a vacina contra a gripe. A expectativa é de imunizar cerca de 2,8 milhões de pessoas dos grupos prioritários até julho, quando encerra a campanha. A imunização contra a gripe é fundamental, principalmente nesse momento de pandemia, para evitar ainda mais hospitalizações. No nosso Saúde de hoje, vamos saber quem precisa se vacinar, como fazer e qual a importância de estar imunizado. Fique com a gente. E o nosso bate-papo sobre a campanha de vacinação contra a gripe é com a infectologista Patrícia Vanida DIV, a diretoria de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde. Doutora Patrícia, muito bem-vinda aqui ao programa Nossa Saúde. Obrigada, Rafael. Nós temos aí duas vacinações sendo realizadas ao mesmo tempo. Estamos com a vacinação contra a Covid, agora começamos a vacinação contra a gripe. E quais são os principais desafios para administrar essas duas campanhas tão importantes? A campanha de vacinação é sempre um desafio. O desafio principal de qualquer campanha é atingir os públicos-alvos os públicos-alvo num quantitativo necessário para a gente conseguir a imunização que a gente quer. Esse ano, uma campanha já é difícil, duas campanhas simultâneas complicou bastante. E a gente tem o desafio de fazer uma campanha de vacinação com pouca vacina, porque, em geral, as campanhas de vacinação, a gente recebe o quantitativo de vacina planejado e sai fazendo, faz o dia D, junta, são várias ações. E, tanto com a vacina do coronavírus quanto com a vacina da influenza, esse ano, a quantitativa de doses vai sendo fracionada. Então, existe toda uma logística do Estado receber as vacinas, encaminhar para os municípios tanto a vacina do coronavírus quanto a vacina da influenza. E cada município tem que se organizar no sentido de evitar as aglomerações. Então, você tem que atrair as pessoas, você tem que chamar elas para fazer vacina e, ao mesmo tempo, garantir que não haja exatamente o que a gente está tendo de evitar, que é a disseminação das doenças. Então, esses são desafios enormes, com certeza. E aí, então, vocês vão receber, aos poucos, as vacinas e aí recebem e fazem a transferência para os municípios que aí eles se resolvem lá. É, a ideia é, o que vai acontecer com a influenza é o que está acontecendo já com o coronavírus. As doses vão ser, nós não vamos receber, como nos outros anos, o quantitativo suficiente para vacinar toda a população prevista. Todo o público-alvo vai chegar fracionado e essas doses vão ser distribuídas. Então, parte do estado para os municípios. Os municípios, cada um, conforme a sua realidade, conforme o seu momento ali, define a estratégia de qual é a melhor forma de fazer essa vacinação. Observando essas questões que a gente já vem sendo destacado no caso da vacinação para o coronavírus. Cada município planeja a campanha de maneira que não coloque em risco a população que a gente está tentando proteger. Então, é essencial esses sistemas que permitem que a pessoa vá por agendamento ou que tu tenha, garanta o distanciamento entre as pessoas, que tu disponibilize álcool em gel, tanto para os usuários do sistema quanto para os profissionais de saúde. É preciso garantir que os profissionais de saúde estejam paramentados, tenham condições de higienizar as mãos, tenham os EPIs adequados. E isso vai ser feito simultâneo. Se o município vai fazer nos mesmos locais, ou vai fazer um local diferente para cada uma, aí cada município vai desenhar sua estratégia para atingir o objetivo, que é 90% da população-alvo. Sim, mas mesmo que essas vacinas sejam fracionadas, há garantia de que vai haver vacina para todos os grupos prioritários. Isso é certo? Essa é a garantia que o Estado tem do Butantan, né? A informação que nós temos é que vai chegar, só que vai chegar fracionado também. Tanto que a campanha não vai se estender até julho, né? Exatamente. Ano passado terminou em maio, né? É. Porque a ideia é que se vacine logo, né? Tem que vacinar todo mundo o mais rápido possível. Porque justamente vai começar agora o inverno. Mas esse ano, claro, que mesmo que chegasse todas ao mesmo tempo, isso teria uma dificuldade de... Ninguém ia pedir para todo mundo ir ao mesmo tempo no posto. Nunca foi possível fazer isso, né? Bem todo mundo aqui. Mas a gente tinha o dia D, por exemplo, que a população livremente buscava, a gente tentava atingir a meta o mais rápido possível. E esse ano, pela limitação de vacinas, já vai ser necessário ter uma estratégia diferenciada. É um momento inédito, na verdade. Duas campanhas acontecendo ao mesmo tempo, né? Não é fácil, é realmente desafiador. Agora, fazer a vacina contra a gripe sempre é importante. Dá para dizer que é ainda mais importante agora, nesse momento de pandemia? Da mesma maneira que... Pode explicar para as pessoas por que é isso, doutora? Só para as pessoas entenderem bem, né? Por que é tão importante todo mundo se imunizar contra a gripe? A começar pelos grupos prioritários, né? No ano passado, isso já veio... Já foi destacado na época da campanha da vacina contra a influenza. Porque, na verdade, são duas doenças respiratórias. Elas podem coexistir no mesmo paciente, provavelmente. Nós podemos ter um paciente com coronavírus, com influenza, é possível. Nós estamos vendo agora com o coronavírus uma doença que, teoricamente, ela tem baixa mortalidade. Só que nós temos tantas pessoas infectadas que o quantitativo de gente que busca o sistema de saúde é suficiente para sobrecarregar o nosso sistema. Se além do... E aí, considerando todas as pessoas que sempre procuram o sistema de saúde por inúmeras outras razões. Se além do coronavírus, de todas as outras causas crônicas, exacerbação de doenças crônicas, acidentes e outras causas que levam as pessoas a buscar o sistema de saúde. Nós ainda tivemos um quantitativo acima do esperado, acima do esperado de influenza, que é uma doença grave. Gripe é uma doença extremamente grave. Sempre foi, na verdade. Nós tínhamos o hábito de menosprezar a gripe, mas depois de 2009 a gente observou o quanto ela pode ser um fator... e de perda de vida, e de perda de vidas produtivas, né? Então, a partir daí a gente começou a não falar gripezinha com desprezo. A gripe é extremamente grave. Para alguns grupos de risco, mais do que para outros. E são justamente os grupos que a gente procura priorizar na campanha. A sobrecarga que se teria se não houvesse uma campanha de vacinação de influenza, se nós tivéssemos os nossos idosos procurando o serviço com pneumonia, as gestantes, que são um grupo muito importante, os pacientes com doença crônica, se além do coronavírus, que já está nos causando todo esse impacto, toda essa perda de vidas, nós tivermos uma sobrecarga com a influenza, não tem. O SUS não tem como dar conta, nem o sistema público, nem o sistema privado tem como dar conta. Então, a gripe, ela tem tanto uma forma de nós prevenirmos as formas graves. As vacinas, tanto a da gripe quanto do coronavírus, a expectativa é que previna formas graves. Quanto mais pessoas vacinadas, maior o impacto na transmissão da doença. Mas a gente sabe que o principal foco é reduzir as formas graves para não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, se nós tivermos pessoas procurando o serviço de saúde com coronavírus e com influenza, não tem como dar conta. Nós já não estamos conseguindo dar conta do coronavírus. Mas a influenza associada, e esses grupos se sobrepõem, os grupos de risco delas se sobrepõem em alguns aspectos. Em alguns grupos, são os mesmos grupos de risco para as duas. Então, o que se espera é que as pessoas realmente se conscientizem dessa importância e que procurem o posto de saúde e que realmente façam a imunização, né, doutora? Agora, o Ministério... Oi, pode continuar, por favor. Dentro do que for definido pelo seu município. Sim, claro, exato. Todo mundo procure porque precisa dessa organização. Seguir a orientação sobre o município voluntário, procurar o serviço de saúde para vacinação, verificar se vai ser agendado, sempre de máscara, leve o seu álcool gel, é para ter disponível, mas, de preferência, leve o seu, se for possível. Procure manter o tratamento, né, respeitar. Se tiver uma marcação lá, respeite a marcação. Então, sim, é para as pessoas procurarem o serviço de saúde, fazerem a vacinação dentro do seu momento, quando forem chamados. Mas é essencial que as pessoas, tanto os grupos para coronavírus quanto influenza, façam a sua vacinação. A vacina é um instrumento de proteção coletiva. Eu fazer uma vacina me protege? Sim, mas se o vírus estiver circulando à minha volta, eu posso pegar. E a questão da proteção vacinal, ela é individual. Eu avalio no estudo uma proteção coletiva naquele grupo, mas isso é uma média. Algumas pessoas vão ter mais, outras pessoas vão ter menos. O que realmente protege, quando nós temos doença imunoprevenível, uma doença de transmissão entre as pessoas é o fato de um grande número de pessoas aderirem à vacinação. Isso reduz a transmissão, isso protege, inclusive, as pessoas que não podem se vacinar, seja porque não estão, por exemplo, pessoas abaixo da faixa etária que a vacina pode ser aplicada, ou pessoas alérgicas que não podem fazer a vacina. Essas pessoas vão ser protegidas pelo coletivo. Então, essencial que se busque a vacinação. Sobre os grupos prioritários, o Ministério da Saúde inverteu um pouquinho a ordem. Normalmente, os idosos eram os primeiros a serem vacinados, e agora eles passaram para uma segunda etapa. Isso em função da campanha de vacinação contra a Covid, é isso? Exatamente, existe, embora não se tenha uma evidência de que uma vacina possa interferir na outra, existe uma preocupação porque nós estamos usando vacinas muito novas, inclusive algumas que foram aprovadas só para uso emergencial. A Coronavac, a Autosford ainda já tem uma aprovação definitiva porque está sendo produzida aqui no Brasil, mas elas são novas. E existe a preocupação de uma avaliação cautelosa de todo e qualquer evento adverso que possa decorrer da vacinação. Então, quando eu faço duas vacinas ao mesmo tempo, sempre se eu tiver um evento adverso, eu não sei de qual delas, com qual delas eu tenho que me preocupar. Então, nesse momento, existe uma recomendação que quem faz uma dose da vacina para o coronavírus, evite outras vacinas em um período de 15 dias. Então, como os idosos ainda estão fazendo a segunda dose da vacina para o coronavírus, começar por eles iria acabar chocando as duas vacinas. Então, se optou por fazer justamente pelo grupo que não vai receber a vacina para o coronavírus, que são as crianças. As gestantes estão recebendo algumas, é uma avaliação individual, e os profissionais de saúde vão receber também, à medida que as doses foram chegando. E aí, eles já fizeram também na primeira etapa. Mas nesse sentido, para procurar dar o distanciamento que é indicado para a vacina do coronavírus. Sim. A nossa equipe preparou uma reportagem mostrando como é que está funcionando a campanha de vacinação contra a gripe aqui em Santa Catarina. Você vai saber também como o pequeno município de Flor do Sertão, lá no oeste catarinense, que tem aí pouco mais de 1.500 habitantes, se preparou para imunizar a população. Dá só uma olhada. Em Flor do Sertão, a meta é vacinar 100% do público-alvo da campanha. Para que isso aconteça, a Secretaria de Saúde ampliou o horário de atendimento no posto. Irá realizar a busca ativa a moradores que não comparecerem no centro de saúde para receber a vacina. A Secretária de Saúde do município ressalta a importância da vacina da influenza neste momento da pandemia da Covid-19. Nós nos preocupamos bastante porque a nossa região, a região é bastante fria, né? E agora, como vinha a época do inverno, e as duas doenças, tanto a pandemia que nós estamos vivendo hoje, quanto a influenza, ela provoca sintomas gripais. Então, devemos estar bastante atentos. A Priscila levou o filho para receber a vacina logo que o calendário de vacinação iniciou. Eu, como mãe, acho a vacina da gripe muito importante, principalmente para as crianças, para diminuir o contágio da gripe. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, a gente fica preocupado com as crianças também. Neste ano, a campanha de vacinação acontece em três etapas. Ela inicia com as crianças, gestantes, puérperas, indígenas e os trabalhadores da saúde. A segunda etapa contempla os idosos com 60 anos ou mais e professores das escolas públicas e privadas. A última etapa acontece a partir de julho. Aí será a vez de vacinar as pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. Conforme a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a expectativa é imunizar 2,4 milhões de catarinenses até o dia 9 de julho. Doutora, a gente viu aí a reportagem explicando direitinho como é que vai funcionar todas as etapas, os grupos prioritários, né? No ano passado, o Ministério da Saúde incluiu um outro grupo, né? Com pessoas com idades entre 55 e 59 anos de idade. Esse ano permanece esse grupo? Esse grupo vai receber a vacina também? Sim, sim. Não teve nenhum grupo excluído. Os grupos permanecem, os que entraram a partir do ano passado continuam. Sim. A ideia que vem sendo no Programa Nacional de Imunização é ampliar a vacina para influenza. Então, continuam os mesmos grupos. Aí cada um dentro da sua ordem. Sim. As crianças, elas precisam receber duas doses? Como é que funciona isso? Depende, assim. Porque as crianças até dois anos, se elas não receberam, na verdade tem que ser um seis anos, se elas não receberam a primeira dose ainda, elas recebem. Se a criança já recebeu no ano passado, ela vai fazer uma dose só. Aí a partir de nove anos, mesmo que nunca tenha feito, ela já passou uma dose. Doutora, só para a gente esclarecer bem, né? Essa vacina, ela imuniza as pessoas contra que tipos de vírus? A vacina da influenza, do Programa Nacional de Imunização, ela protege contra três cepas do vírus influenza. Elas são planejadas conforme o que circulou no inverno, na excitação anterior, né? Essa de 2021 é para dois tipos de influenza A e um tipo de influenza B. H1N1 entra, continua entrando, entra H3N2 e entra uma cepa do vírus B também. Certo. A gente faz agora uma pausa, nós vamos para um intervalo e na sequência a gente volta então com muito mais informações. Vamos falar sobre quais são os sintomas da gripe, como se prevenir e também como tratar. A gente volta num instante, não saia daí. Estamos de volta e a gente continua aqui o nosso bate-papo sobre a campanha de vacinação contra a gripe em Santa Catarina. Doutora Patrícia, quanto tempo depois que a pessoa tomou a vacina contra a gripe, ela realmente está imunizada? Então, em média, a gente espera que a pessoa produza anticorpos em torno de 15 dias. Mas essa produção de anticorpos, como eu tinha comentado, ela varia de pessoa para pessoa. Cada vacina tem uma eficácia específica e cada pessoa funciona de uma maneira. Então, a gente espera que a pessoa esteja imune em torno de 15 dias. Mas isso não significa que a pessoa não tenha que adotar as medidas que a gente sempre recomenda para a prevenção de doenças respiratórias. Evitar os lugares fechados, procurar higienizar sempre as mãos. Atualmente, a gente tem usado as máscaras que previnem para todas as doenças respiratórias, os vírus respiratórios, na verdade, né? Porque essa imunidade pode variar. Algumas pessoas que usam remédio nos pressores, alguns idosos, podem ter uma imunidade um pouco mais baixa. Então, fazer a vacina não significa que a pessoa não tenha que se cuidar. Ela é um elemento na prevenção da gripe. Mas é em torno de 15 dias que a gente espera. Lembrando que, no caso da vacina da gripe, a gente sabe que os anticorpos vão atingir um pico em poucos meses. Eles começam a ser produzidos a partir de 15 dias, atingem um pico e depois eles caem. Em torno de 8, 12 meses, a gente já não tem aqueles anticorpos. Por isso, a importância de fazer a vacina todos os anos. Ah, já fiz vacina 10 vezes. Faz a 11ª, porque é importante manter estimulado o sistema imunológico contra o vírus. Sem contar que as vacinas, ela é atualizada conforme que vem circulando. O vírus da gripe, ele é muito mutável. As cepas que circulam mudam. Então, é feita uma análise, se faz uma vacina planejada para a próxima estação. Muitas vezes acontece de não ter uma exatidão, assim, pode ter uma variaçãozinha. Então, a vacina não é 100%, nenhuma vacina é 100%, mas a da gripe deve ser feita. É importante que se mantenham as medidas de proteção e a partir de 15 dias. Mas não vamos considerar isso assim, não vamos considerar, ó, 15 dias estou liberado, posso ficar com quem está tossindo do meu lado, que eu não tenho risco. Não, todas as medidas devem ser seguidas sempre. A vacina é mais um elemento. Vamos lembrar quais são os sintomas da gripe? E como diferenciar, por exemplo, de um quadro de coronavírus, né? É, se é que dá para fazer isso, né? Essa diferenciação, clinicamente, ela é muito difícil. Porque tanto a influência quanto o coronavírus, eles podem variar de um quadro assintomático, influência um pouco menos, mas coronavírus é comum, quadros leves, uma febre por pouco tempo, uma dorzinha de garganta, uma tosse leve, até 4 graus de pneumonia, insuficiência respiratória. Então, os sintomas, eles são muito parecidos. Tosse, febre, que pode ou não aparecer na influência, ela é mais comum, os problemas são mais altos, mas isso não significa que, ah, eu estou tendo febre alta, eu estou com influência. Dor no corpo, dor de garganta, cansaço, fraqueza. Coronavírus, às vezes, tem diarreia também, na influência não é tão comum. Mas, de novo, os vírus respiratórios, eles têm um quadro muito parecido. O resfriado, né, os vírus que causam o resfriado, eles também podem cursar dessa maneira. Então, só pela clínica a gente não consegue diferenciar. O que é importante quando eu tenho sintomas respiratórios? É avaliar a gravidade. Seja influência, seja coronavírus, eu posso tanto evoluir muito bem, quanto eu posso evoluir mal. Então, se eu tenho aqueles quadros de febre persistente, se eu tenho desconforto para respirar, e principalmente se eu já tenho algum fator de risco, eu já tenho uma doença cardíaca, já tenho diabetes, uma criança muito pequena, idoso, é importante procurar avaliação. Ainda que eu não consiga imediatamente diferenciar o quadro, por exemplo, na época da influência, eu vou tratar a influência. A influência, ao contrário do coronavírus, tem um tratamento, que é um tratamento que tem eficácia. Já se sabe que, já se fez estudos mostrando que ele impacta na mortalidade. Então, agora começando o inverno, uma pessoa que se apresente para o médico no atendimento com um quadro gripal, ah, pode ser coronavírus, pode ser influência, mas pode ser influência, é um grupo de risco, eu vou iniciar tratamento. Então, mesmo que eu não consiga diferenciar imediatamente, e não tem como dizer isso clinicamente, preciso fazer exames para saber se é um ou outro, as condutas precisam ser tomadas de acordo com a gravidade, de acordo com o risco da pessoa evoluir, tanto para o coronavírus quanto para a influência. Então, diferenciar, ah, eu vou ir procurar se for influência, eu vou ir procurar se é coronavírus, não teria porquê a pessoa ter esse raciocínio. É um quadro mais grave, eu estou me sentindo mal, eu tenho que falar disso, procure o atendimento. Mesmo que não seja possível ter certeza se é uma coisa ou outra, conforme a gravidade, vão ser tomadas as medidas para estabilizar aquela pessoa, para internar, se é um quadro grave, vai internar, depois vai ser influência, se é coronavírus, já vai se iniciar o tratamento para influência. Então, isso é o mais importante, é a evolução e procurar o atendimento em casos mais graves. Sim, os casos que não são tão graves, ou seja, a pessoa tem alguns sintomas, né? Ela pode, ela mesma, se medicar, comprar alguma coisa, resolver em casa com chá, algum remédio ou não? Não faz nada? O ideal é que a pessoa não se automedique, até porque muitas vezes a pessoa já usa outros medicamentos e ela vai inventar de tomar um remédio que pode ter alguma interação. Geralmente, casos levem, seja de resfriado, gripe, coronavírus, a indicação é repouso, hidratação, isolamento, não sei o que eu tenho, mas posso passar para outra pessoa, fique em casa, né? Não saia, ah, é só uma gripezinha, a gripezinha para ti é uma pneumonia para o outro, então não transmita os seus vírus para as pessoas à sua volta. Então, fique em casa, repouso, hidratação, use a máscara. A etiqueta da tosse é um grupo de medidas que se recomenda muito antes do coronavírus existir na Terra, ou pelo menos a gente acredita. Há muitos anos que se orienta que pessoas com sintomas respiratórios procurem ficar em casa, se possível, cubram a boca sempre que forem tossir, sempre que forem tossir ou espirrar, higienizem as mãos com frequência. Do ano passado para cá, a gente tem usado as máscaras com muita naturalidade, não tem por que não usar, sempre foi indicado para o sintomático respiratório dentro do serviço de saúde, mas hoje a gente está usando na rua. Então, essas medidas são importantes, independente do que eu tenha, mas a automedicação é sempre arriscada. De qualquer maneira, no máximo, o remédio para febre, o remédio para dor, em qualquer uma dessas situações, é o que a gente prescreve. Não existe um remédio específico para o coronavírus, com eficácia comprovada para a proteção das formas graves. Quando o paciente interna, se ele tem sintomas de uma pneumonia bacteriana associada, ele poderia usar um antibiótico, ou, dependendo da gravidade, usar algum anti-inflamatório, mas não é para o vírus. A gente não tem ainda um remédio eficaz para o vírus. Para a influência, tem. Para a influência, a gente usa uma medicação antiviral e tem ação. Então, se eu tenho um quadro um pouco mais grave, pode ser influência, é importante procurar o atendimento para que eu receba essa medicação. Mas não só o medício. De preferência, não faça isso. Chazinhos, repouso, uma boa alimentação. Hidratação, repouso. Hidratação, repouso. E aí, se o caso agravar, sim, procurar o médico. Sim, lembrando as pessoas que já têm doenças respiratórias. Muitas vezes elas precisam fazer algum ajuste no tratamento. Essas pessoas podem ter uma descompensação. As pessoas que têm diabetes, muitas vezes precisam ajustar o tratamento porque descompensa ou hipertenso. Então, essas pessoas precisam realmente ficar atentas e procurar o serviço de saúde. Um cansaço muito importante. Às vezes, a pessoa não consegue diferenciar o cansaço da falta de ar. Aquelas pessoas que têm acesso, hoje em dia a coisa ficou mais fácil, e têm acesso ao oxímetro. É interessante avaliar se está com uma saturação adequada. Não sei se eu tenho influência, não sei se eu tenho coronavírus, mas controle isso. Isso é uma medida importante. Hoje eu estou com uma dificuldade para respirar, independente de qual vírus eu tenha no momento, isso pode ser grave. Então, procure o atendimento. Mas não se automedique. Não fique em casa tomando um remedinho, porque daqui a pouco o quadro agrava, principalmente para quem tem desconforto respiratório, e a pessoa perde a oportunidade de receber o atendimento que ela precisa. Então, a automedicação, principalmente pela falsa sensação de segurança, pode ser muito perigoso. Doutora, e o que dizer para as pessoas que ainda têm temor, têm receio de tomar vacina? Porque todo ano é essa polêmica, né? Muitas pessoas dizem, ah, a gente tem reação adversa, tem efeitos colaterais. Então, qual a orientação para essas pessoas? Eu diria que é o seguinte, qualquer doença pode ter complicações mais graves do que a vacina que a gente utiliza para proteger. Os eventos adversos da vacina para a influenza, eles costumam ser autolimitados, leves, dor no local, algum mal-estar, às vezes a pessoa tem um pouco de dor no corpo, isso dura em torno de dois dias. Influenza, um quadro grave, vai te levar para o hospital, e boa chance de tu acabar falecendo em função disso, dependendo da tua idade, dos teus fatores de risco. Então, não se tem mortes relacionadas à vacina da influenza. A gente tem alguns quadros neurológicos extremamente raros, extremamente raros. Nenhum evento adverso, o efeito colateral da vacina, justifica não fazer quando a gente pesa risco do evento adverso e risco das complicações relacionadas a ter a doença. Isso se aplica a todas as doenças imunoprevinidas, na verdade. Se fosse mais grave que a doença, nós não usaríamos a vacina. Certo. E a orientação para as pessoas que estão fora dos grupos prioritários, que não vão receber a vacina gratuitamente, a orientação seria que essas pessoas procurassem a rede privada e também fizessem a vacina, não ficassem de fora de jeito nenhum, né, doutora? Ideal é isso. E como eu disse, quando a gente consegue imunizar uma grande parte da população, mesmo aquelas que não recebem a vacina, elas acabam sendo protegidas, porque a gente diminui a circulação do vírus. Então, para aquelas pessoas que não vão fazer, que não têm condições de fazer a vacina, ou não estão no grupo prioritário, não vão procurar a rede privada, essas pessoas sigam adotando as medidas não farmacológicas, higiene de mãos, distanciamento, não estar próximo de pessoas sintomáticas respiratórias, as que têm sintomas respiratórios permanecerem em domicílio, inclusive as crianças que têm sintomas respiratórios não irem para as creches ou para as escolas. Então, se todos nós tivermos o bom senso de não passarmos os nossos vírus para os outros e adotarmos medidas para nos protegermos, a vacina entra como mais um elemento. Então, para quem não vai fazer a vacina da gripe, se todas as outras pessoas que podem acessar essa vacina fizerem e ela adotar essas medidas, ela também vai ser beneficiada. Doutora, uma outra vacina bastante importante é a vacina contra a febre amarela e aí é indicado que todas as pessoas façam, procurem o posto de saúde, não deixem de se imunizar. E essa orientação vale também nesse momento em que nós estamos com duas campanhas de vacinação sendo realizadas? Sim, com certeza. Porque as doenças, uma não impede a outra de circular. Então, nós estamos com circulação do coronavírus, estamos na época da influenza, que é uma doença considerada sazonal, então ela circula mais no inverno, mas ela pode circular nas outras épocas. Dengue, nós estamos tendo casos, infelizmente não temos vacina, mas febre amarela, que estamos tendo casos já no estado, próximos da região, bom, na verdade o estado todo, todas as regiões já tem casos de mortes de macacos confirmadas pelo vírus da febre amarela, então para as pessoas que vivem em área rural, já é um risco real. E desde 2018, essa vacina é recomendada para todos os moradores de Santa Catarina. Quem ainda não fez, deve fazer, ela pode ser feita junto com a vacina da influenza. Em relação a do coronavírus, a indicação é que entre a do coronavírus e qualquer vacina se espere 15 dias, mas com a da influenza não tem problema, ela pode ser feita ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade. Também, algumas pessoas não têm algumas contraindicações, então sempre consulte o médico para avaliar, principalmente as pessoas acima de 60 anos, tem algumas contraindicações dessa vacina, mas é uma vacina bastante segura, muito eficaz e a única maneira que a gente tem de prevenir a febre amarela. É uma doença extremamente grave, pode matar, há pouco tempo se tem algum tratamento para ela, mas não é garantia de que eu sobreviva se eu tiver a febre amarela, então a melhor maneira é a imunização. E pode ser feita junto com a da influenza, então vamos aproveitar a oportunidade. Isso aí. Para encerrar, quais são as suas considerações finais, qual o seu recado para os nossos telespectadores? O recado é que as pessoas têm um senso coletivo, que as pessoas se preocupem com as outras, porque nós estamos vivendo uma pandemia e isso deveria estar nos um mundo. E toda doença que é transmissível de pessoa para pessoa, ela tem esse fator do coletivo. E quando a gente fala em vacina, eu não estou no sentido de eu evitar transmitir, adotando medidas básicas de higiene, de não tossir sem cobrir a boca, higienizar a minha mão, e agora com o uso das máscaras também, não circular quando eu estou sintomático, e agora com as vacinas isso é essencial, a vacina é coletiva. Não adianta ao meu pai, à minha mãe, que são idosos, se vacinar, e eu não vou me vacinar porque eu sou jovem, não adianta isso, porque eu posso levar o vírus para eles. E a vacina não impede a infecção, as vacinas têm o papel de proteger da doença, as vacinas que nós temos disponível isso, nesse momento, servem para proteger da doença, não necessariamente da infecção. Então, quanto mais pessoas imunizadas em relação ao coronavírus, e no caso da vacina da gripe, da mesma maneira, ela tem uma proteção muito boa, mas quanto mais pessoas imunizadas, menos vírus da gripe, menos coronavírus, menos febre amarela circulando, mais pessoas protegidas. Então, a gente precisa ter amor ao próximo nesse momento. Não é só a minha vida que está em risco, é a vida de todas as pessoas à minha volta também. É isso aí, pensar no coletivo. Doutora, muitíssimo obrigada pela participação aqui na nossa saúde. Muito grata. Eu que agradeço. E com esses alertas bastante importantes aí da doutora Patrícia Vani, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência, e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho